Dos mesmos criadores de miojo gourmet, vem aí, miojo alho e óleo. Gente, essa ideia mirabolante foi eu mesma que tive, porque eu estava afim de comer macarrão alho e óleo, mas não tinha macarrão, então eu falei, quer saber, vou fazer o miojo mesmo, então nem... Orando pra que desse certo, porque eu estava morta de fome, aí o que eu coloquei, gente? Coloquei manteiga numa panela e coloquei alho. Aí eu deixei reservar, entendeu? Aí depois eu peguei o miojo, que é do miojo que eu mais gosto, na verdade, que é o Turma da Mônica de Tomate. Esse é o melhor miojo e só, na minha opinião, importa. Mentira, gente, a sua importa também. Qual é o seu miojo preferido? Cara, tem que ser o de tomate. Se não for o de tomate, é porque você nunca experimentou o miojo de tomate, entendeu? Mas depois que ele estiver pronto, e aí você taca no seu alho e óleo, no alho bem torradinho, tá, gente? Senão vai ficar ardido o treco, vai ficar com o maior gostão de alho, depois você vai ficar com o bafo de alho. Aí depois você taca o câncerzinho, ops, o temperinho. Aí depois é só mexer, mexe bastante, gente, o segredo é deixar o macarrão, o macarrão não, né? No caso, o miojo, um pouquinho al dente, tá? Porque na hora que você for mexendo, ele vai ir cozinhando, senão vai ficar uma papa, vai ficar um trago muito estranho. E ficou assim, gente, pensa um negócio bom, cara. Nem eu acredito que fui eu que fiz esse negócio aí, normalmente as coisas que eu faço sempre ficam ruins.